E por falar em drogas, aqui em Cuiabá, um casal de jovens foi detido com cerca de meio quilo de maconha. Ah lá, rapaz. Maconha, meio quilo, mais balança de precisão e outros produtos usados no tráfico. O flagrante aconteceu no bairro Santa Amália. Francesco Ligomes, mostra pra nós. Os policiais do raio estavam na região do Santa Amália, quando se depararam com um jovem em atitude suspeita. E com ele foi localizada essa quantidade de maconha, prejuízo estimado para o tráfico de drogas, de aproximadamente mil reais. Lembrando que tem aqui uma balança de precisão, um celular também que acabou sendo apreendido. Nessa ocorrência, um jovem de 18 anos e uma mulher de 21 foram conduzidos, encaminhados aqui para o Cisca e Verdão. E agora nós vamos tentar falar com os dois. Ele, 18 anos, ela, 21. Você estava com a droga? Como foi? Aproveita aí, é hora de falar se estava com a droga, se tem envolvimento com o tráfico, não tem? Quer falar alguma coisa? E você, quer falar alguma coisa? O direito foi dado para eles falarem algo, mas, conforme nós estamos observando, eles preferem ficar em silêncio. Após o lançamento da operação, fim de ano, a equipe Raio 03, em moto e patrulhamento tático, pelo bairro Santa Amália, logrou êxito em abordar um suspeito em atitude suspeita, né? Aí, após entrevista e checagem, nada de lixo foi encontrado. Porém, ele informou que ali próximo teria outros indivíduos comercializando entre o paciente. De posse dessas informações, a equipe Raio, em rondas ali próximo ao local, logrou êxito em abordar o suspeito Arthur, o qual nos levou até a residência dele e nos autorizou a entrada na sua residência. Aí, após uma busca minuciosa, foi encontrada essa quantia considerável de entropescente. O suspeito, bem como todo o material apreendido, ficarão agora à disposição da Polícia Judiciária Civil para as devidas providências que o caso requer. Mais uma ação que o Raio esteve presente e resultado é esse que você observa nas imagens de Nilton de Oliveira, com apoio técnico dele, Vitor Camargo, Francesco Ligomes, para o Cadeia Neles.